Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu, pastor Vanderson Medeiro, hoje com mais curiosidades bíblicas para o nosso crescimento e conhecimento da Palavra de nosso Deus. Hoje eu preparei sete, sete curiosidades, ou seja, sete simbolismo dos animais na Bíblia. Separei sete animais e o seu simbolismo para a nossa edificação. Se esse tipo de assunto é do seu interesse, por gentileza, verifica se você ainda não inscreveu no nosso canal. Se inscreva, deixe aquele like abençoado, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer as curiosidades bíblicas para a nossa edificação. Vamos lá então? Sem mais delongas, roda a vinheta e após a vinheta, as sete curiosidades bíblicas. Bom, sendo assim, o primeiro animal separado e seu simbolismo é a ave mais conhecida, a águia. Exatamente, a águia é símbolo de renovação espiritual. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 31. Vou deixar na tela, mas depois você aperta a pausa aí no vídeo, se quiser conferir certinho, porque também não vou deixar tudo mastigado para você. Ou seja, senão o vídeo também vai ficar muito longo, tá bom? A águia então é símbolo de renovação espiritual, Isaías 40, versículo 31. Segundo animal e seu simbolismo, o famoso leão. Ao mesmo tempo que ele é um símbolo de Satanás, ou o símbolo do diabo, também é símbolo de Jesus Cristo. Símbolo do diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Você vai encontrar, sabe aonde? Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8, confere aí. Leão também, símbolo de Jesus Cristo. Onde você vai encontrar? Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Confere aí e vamos para o próximo animal. Sendo assim, vamos para o terceiro animal e seu simbolismo, o cordeiro. Claro, símbolo de Jesus Cristo, que foi o cordeiro sacrificado em nosso lugar. Onde você vai encontrar uma das referências? João, capítulo 1, versículo 29. João Batista disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, vamos para o quarto animal e seu simbolismo. Os gafanhotos, exatamente. Gafanhoto é símbolo de devastação e da economia. Confere em êxodo, capítulo 10, versículo 4. Deus enviou a praga dos gafanhotos para acabar com a economia do Egito, por assim dizer. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para o quinto animal e seu simbolismo. É uma ave, a pomba. Claro, nem deixei o texto porque a pomba é símbolo de simplicidade e o símbolo do divino Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Temos uma referência no batismo de Jesus que o Espírito desce como forma de pomba, corpórea de pomba. Mas não deixa de simbolizar para nós evangélicos como o Espírito Santo. Sendo assim, penúltima. Sexto animal e seu simbolismo. É bem pequenininha, mas faz toda a diferença. De quem estou falando? Da formiga. Formiga é símbolo de trabalho. O símbolo do trabalho. Confere em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga. Oh, preguiçoso. Misericórdia. Sendo assim, vamos para o último animal que eu separei e o seu simbolismo na Bíblia. O último simbolismo é um dos símbolos muito importantes no cristianismo. Estou falando do peixe. O peixe é símbolo de almas. Confere lá. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, 19, quando Jesus chamou o seu discípulo e disse para Simão Pedro. A partir de agora, eu vos farei pescadores de homens. Então, o peixe é símbolo de almas. Bom, se você achou interessante, nós, nos próximos vídeos, poderemos trazer mais animais de seu simbolismo. Apenas separei sete para o vídeo não ficar tão longo e deixar também você curioso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo, tá bom? Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, crescendo na graça e no conhecimento. Até o próximo vídeo. É claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe e até a próxima curiosidade. Um abraço.